Música Eu vou bater um papo com o deputado Geraldo Pereira do PT, o deputado que é uma das lideranças do PT na Assembleia Legislativa, ele que é especialista em finanças públicas, foi secretário de finanças do município de Rio Branco, já auxiliou o governo do estado também nesta área. Deputado, boa noite. Boa noite, Arlan. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Deputado, eu quero começar falando de uma conquista da área da segurança pública. Policiais militares, civis, bombeiros e os agentes penitenciários tiveram ontem na sessão extraordinária da Assembleia Legislativa a aprovação da gratificação do risco de vida, que era uma antiga reivindicação dessa categoria. A minha pergunta é, qual é o valor inclusive simbólico da aprovação dessa gratificação para essa categoria? Na verdade, para policiais, militares, polícia civil, bombeiros, o Instituto Socioeducativo, o IAPEN. IAPEN. Todos eles terão agora a gratificação de risco de vida do mesmo tamanho que tem um coronel. Qual o valor específico, deputado? 914 reais. Uma bela gratificação. Esse é o teto, que hoje ganha um coronel. Então, portanto, isso será pago, inicie o pagamento agora no mês de agosto, 10%, 20% em setembro, 30% em outubro, 40% em novembro, 50% em dezembro, incluído aí o 13º, 60% em janeiro, 70% em fevereiro e a partir de março, 100%. Escalonado, então. Escalonado. Eu estou observando a capacidade de pagamento e desembolso do Estado. Já que o senhor tocou nesse assunto, a capacidade de pagamento, como é que está a saúde financeira do Estado? O senhor que é um especialista em finanças públicas, homem bem informado que é, deve saber como é que está a saúde financeira do Estado. Alguns empresários preocupados com toda a insegurança que se criou depois de Operação G7, enfim, depois de algumas licitações do governo, inclusive, estarem desertas por conta de uma certa insegurança que foi gerada. Como é que está a saúde financeira do Estado? Alain, todos os Estados do país, todos os municípios do país estão em dificuldade financeira. Agora, a diferença é como você administrar essa dificuldade. O Estado do Acre tem responsabilidade fiscal, obedece a Lei Complementar 101, que é a lei da responsabilidade fiscal, portanto, tudo o que foi comprado será pago. O salário dos servidores, incluindo o décimo terceiro salário, também será pago com muita dificuldade, porque a Secretaria de Fazenda, por decisão do governador Tião Viana, já faz o aprovisionamento para cumprir com as suas obrigações. E pagamento de fornecedores, como é que está? Também tudo, isso entra em tudo. Tudo o que foi comprado, que foi contratado, será pago, ainda que com muita dificuldade, com muito esforço. As secretarias do governo fazendo um esforço extraordinário para manter o funcionamento das secretarias e, consequentemente, do Estado. Falando nessa questão do investimento, do desenvolvimento do Acre, sexta-feira acontecerá a inauguração do Centro de Reprodução de Alevinos, essa primeira etapa da indústria do pescado, um momento muito importante, inclusive com a presença do ex-presidente Lula, já confirmada pela assessoria de comunicação do Estado. O que representa para a economia do Acre essa primeira etapa da indústria do pescado e também a presença de Lula no Acre? Olha, o presidente Lula realmente representa tudo para um petista. O ânimo, ele vai vir aqui trazer um ânimo novo, dizer principalmente para a militância do PT, seguir em frente, acreditar no desenvolvimento do país. Então, para um petista, todo petista se sentirá muito orgulhoso com a visita do nosso presidente Lula. E lá no Centro de Alevinagem, no nosso frigorífico, na empresa Peixes da Amazônia, ele vai estar lá inaugurando a primeira etapa, que é exatamente o Centro de Alevinagem, e já caminhando junto também a fábrica de ração e o frigorífico, propriamente dito, porque é a primeira rede integrada, o primeiro elo integrado da produção do Estado do Acre, exatamente através da piscicultura. E aí nós teremos um grande prazer de receber o presidente Lula lá no Centro de Alevinagem, da empresa Peixes da Amazônia, para estar lá inaugurando, porque ele representa muito, porque ele fez o luz para todos. Então, quem está criando o peixe agora tem energia. Já as pessoas que moram na zona rural já não estão mais desinformadas. Todos nós agora começamos a compreender a importância do Lula para o país, principalmente para os estados do Nordeste e do Norte do Brasil. Outra questão importante, um debate inclusive levantado pelo deputado Chagas Romão, o debate da saúde. Como é que o senhor avalia essas críticas quanto à falta de medicamentos? Inclusive a Secretaria Estadual de Saúde já emitiu uma nota dizendo que se for uma questão falta de medicamentos muito pontual. Como é que o senhor avalia essa questão? Outro questionamento da oposição foi com máquinas quebradas em vários municípios. Na verdade, essa é a questão do medicamento. Alain, o estado já perdeu mais de 500 milhões, porque foi frustrado aquela sua expectativa de receita, em função da crise que vive o país. Esses 500 milhões, a saúde participa em 12%. Ou seja, mais de 60 milhões de reais deixaram de entrar nos cofres, na conta da Secretaria de Saúde. Com isso nós temos dificuldade... Você fala da redução do repasse do FPE. Repasse do FPE. Então, com isso nós temos dificuldade verdadeiramente de ampliar a oferta de serviços públicos na área de saúde. Mas, o que está acontecendo na saúde é exatamente a falta de participação dos licitantes. Muitas licitações são dadas como desertas, por falta de participantes. Quando aparece, muitos dos itens não são ofertados preços. Não tem lançamento de preços. Mas o senhor concorda que é também esse clima de insegurança que gera essas licitações desertas? Eu acho que não, por conta de que os outros itens são oferecidos. Esse é um fenômeno que está acontecendo e nós temos que parar para pensar quais são as consequências. Mas eu acho que não é por essa expectativa dos fornecedores. Eu acho que tem uma outra coisa por trás de tudo isso. Porque muitos dos produtos são ofertados. Hoje, também, na Assembleia Legislativa, foi dito também lá que não havia transparência nessas licitações. Pelo contrário, é 100% transparente no Diário Oficial do Estado, no Portal da Transparência do Governo do Estado. E não são mais só as empresas do Acre, Alain, que participam. Todas as empresas do país. Inclusive, isso traz um prejuízo para a economia do Estado do Acre. Quando a empresa de fora ganha, esse dinheiro não fica. Não fico aqui. Por exemplo, se uma empresa de fora oferece um produto por R$100, e uma empresa local oferece esse produto por R$101, quem ganha é a empresa de fora com R$100. Concorda com isso? Ganhou R$1. Menor preço, claro. Mas só que há um prejuízo, nesse momento, enorme para a economia criana. Porque a empresa local, que teria, em tese, R$1 a mais, deixaria uma carga tributária aqui de 17% no Estado do Acre. Enquanto a empresa que vende fora, além de levar todo o recurso, leva também o imposto. Porque o Estado do Acre é considerado consumidor final, o imposto fica 100%, por exemplo, no Estado de São Paulo. E daí eu ter feito um comentário, um pronunciamento hoje na Assembleia Legislativa, convidando a todos, inclusive a bancada do PSDB, para dizer para o PSDB de São Paulo não dificultar a reforma tributária, para que a tributação ocorra no destino. Porque se ela ocorrer no destino, aí não tem problema, porque o dinheiro vai ficar aqui. Essa guerra fiscal é um problema sério. Já que o senhor tocou nesse ponto, tem uma pergunta aqui de um internauta, o Alessandro Silva, ele diz o seguinte, deputado, sempre vejo o senhor citar e criticar o governo de São Paulo. O senhor fez isso agora. Que é do PSDB. O senhor foi eleito com votos e recebe pelo Legislativo acriano. Sendo assim, o senhor tem que representar o povo do Acre na Assembleia. Não seria falta de preparo do senhor ou de conhecimento da função de parlamentar? O Alessandro Silva fazendo aqui uma crítica a seu posicionamento quando o senhor fala do PSDB. Aceito a crítica do Alessandro. Entretanto, Alessandro, para que eu defenda o povo do Estado do Acre, eu tenho que começar a enxergar o país. Porque como que nós vamos defender a economia do Acre, deixando que São Paulo dê as cartas Brasil afora? Nós vamos viver na miséria se depender de São Paulo. Portanto, quem tem influência com o governo de São Paulo, e aqueles que dizem que tem, é que tem que incentivar o governo de São Paulo verdadeiramente fazer uma reforma, ajudar na reforma política para que o federalismo fiscal seja fortalecido. E aí você, seus filhos, seus parentes, todos recebam serviço público de boa qualidade e financiado às custas dos impostos gerais. E é bom que se diga que a bancada federal do Estado de São Paulo, inclusive a do Amazonas, tem sido oposição ao projeto que modifica as regras da ZPA e que beneficiaria o Acre. Isso é um assunto muito sério. Porque temem que indústrias que poderiam se instalar por lá venham para cá. Ora, já são dois polos industriais fortíssimos e querem manter todo lá. Esse é um argumento. Esse é um lado da história. O outro lado é que quando há uma produção, se tem uma motocicleta fabricada em Manaus para a Honda, ela não é faturada de Manaus para o Acre. Ela é faturada de Manaus para São Paulo. Por isso que São Paulo hoje botou a Zona Franca de Manaus debaixo dos braços. Entendeu? Tem essa proteção. Porque São Paulo ganha também. É por isso que faz isso. Por isso que eles estão juntos, inclusive. Sempre estão juntos. Saqueia a história também. É por isso que eu defendo a tributação e faço essa discussão a nível nacional, chamando todo para esse debate. Porque não tem como eu fazer a defesa do povo do Estado do Acre se não tiver o olhar da federação. Pergunta do Paulo Renato Garcia. Boa noite, Alan. Boa noite, deputado Pereira. Gostaria de saber como o deputado analisa a atual conjuntura política em que atravessa a Frente Popular. Haja visto que alguns líderes da base do governo estão saindo.